Deus seja louvado, no nome do Senhor exaltado, senhores internautas, TV Assembleia, quero aqui registrar, eu creio que já foi registrado, a presença do nosso presidente do Sindicato dos Policiais Civis, o companheiro Eleudo, que esteve reunido hoje pela manhã na sala de comissões com o deputado Júnior Verde, o deputado Levi Pontes, o deputado Cabo Campos, esse que vos fala, pedindo que nós prometemos alguma providência com aquilo que foi decidido na última Assembleia Geral, na sexta-feira passada, que estamos beirando uma greve da Polícia Civil e nós não temos a intenção, eles não têm intenção, o governo tem intenção e nós, como intermediadores, podemos fazer alguma coisa para que isso possa ser evitado. A Polícia Civil tem feito um excelente trabalho no Estado do Maranhão e na reunião disse que eles podiam contar conosco, comigo, como deputado estadual e todos deixaram muita disposição dessa tão honrosa entidade, de modo especial o sindicato. Deus abençoe, irmão Eleudo, vamos para frente, vai dar tudo certo. Mas, meus irmãos, eu não sou o melhor pai do mundo, não fui o melhor filho, não sou o melhor parlamentar, não sou o melhor cristão, não sou o melhor amigo, mas hoje meu coração está feio de fé e hoje eu quero compartilhar um pedacinho da palavra de Deus com os senhores, que está em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31 até o 39, que diz o seguinte, Quem diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem ao seu próprio fio popou, o entregou por todos nós, como nos dará também, como Ele, todas essas coisas. Quem tentará acusação contra os escondidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará, pois é Cristo que morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, Por amor de Ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como oveias para o seu matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a outra coisa ou alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.